Levítico 19,14 diz Não amaldiçoarás o surdo Aqui nós temos uma lição importante sobre controlar a raiva. Mesmo quando estamos chateados com alguém, não devemos amaldiçoar a pessoa, mesmo que ela não ouça, como é o caso de um surdo. Isso mostra que não devemos nutrir pensamentos raivosos e vingativos, pois isso não é saudável para nós mesmos. A mensagem é sobre manter a calma e lidar com as emoções de uma maneira positiva. Exercício do dia Ao se sentir irritado, antes de responder, respire fundo e procure se colocar no lugar do outro. Exercício do dia